Salve pessoal! Beleza? Se você é novo neste canal, se inscreve, ativa o sino de notificações, deixa o like para fortalecer, bora aproveite! Eu nem vi o cara velho, estava atrás do carro, mano, não pare bem ali, irmão! Aqui é uma cara da placa ali também, ai meu pai! Eita! Maluco! Nossa Senhora! Mota ali ó, se liga! Mota ali ó, se liga! E o helicóptero atrás! Falando, mano, que aqui é f... Olha a polícia fazendo o serviço dela aí! E o helicóptero acompanhando lá, mano! Oxi, pode ir, moça? Fica tranquilo, pô! Eu que tô errado! Eu que tô todo errado e ela pede desculpa! Isso é que é humildade, mano! Isso que é humildade! Eu tô todo errado, tio! Alguém, tá pronto! Ficou! Ficou! E aí? Viu! Tá certa, meu bro! Vou levar em Nova Iguaçu Deu 14,9 km 16 e pouco Vai pra 20 e pouco, né? Uma média de 10 por entrega E é aquilo Naquele pique, vamos seguir Caraca aí, mano Pelo amor de Deus, tu tá com a seta ligada Mas tu não pode fazer isso aqui não, cara Caraca Tu estuda a lei de trânsito? Estudou? Caraca, mano Aí que tá certo, pô Tem que tá certo não, cara Tem que pedir desculpa, cara Tá, mas aí se eu não freio Eu vou desculpar o carro dele, cara Oi? E daí aqui? Faixa dupla contínua Pisca tá ligado? Você tem que esperar Alguém reduzir Ah, não aconteceu porque eu freiei, pô Beleza Tá vendo? Aí tu chega pro dia dos outros Pô Tá vendo só, galera? É aí o que eu falo O cara vai atravessar uma dupla linha contínua Aí quer Falar que tá certo Quer falar que tá certo Que tá com o pisca ligado Falei, pô, tu tá atravessando uma dupla linha contínua Pra vocês aí que gostam de defender Tá vendo como é que tá a pista? Cheio de motorista ruim, mano Aí vim fazer uns trampos aqui Tô na rua o dia inteiro Graças a Deus E... Olha Nossa O cara O retroviso E... Olha Nossa O cara Retroviso do Corolla E meteu o macho FAA Eita doido É uma sexta-feira Mano, você aprendeu bem, hein? Nossa Nossa Tio Você é louco Su... Eita doido 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 E aí só... E aí Opa! 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 Não vi não Oi? Não, tô tranquilo Tá tranquilo mesmo? Tô de boa Não viu a abordagem não, foi? Não Tirar a mochila Sou desesperado Ficou retrovisando, não tá usando, não faltava Só... Tira por tirar mesmo A gente coloca aí agora Coloca o retrovisando e o documento habilitação Com o celular digital, tudo bem? Pode ser E o documento aqui, ó Coloca o retrovisando Espera aí? Coloca aí Tô de André, pra abordagem tem que tirar Tenha cuidado, irmão Que não passa aí Tá bom Deixa eu perguntar uma coisa Tem algum problema se eu postar o vídeo, velho? Hã? Tá gravando aqui, tem algum problema? Caralho Pronto, tamo junto Obrigado, irmão Bom trabalho pra vocês aí Pronto, tá gravando aqui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí Ah Dormindo, hein, mano Literalmente 7 e 46 da manhã, o cara nem acordou ainda O cara tá na faixa que vira pra direita, mano É exclusiva pra quem vira pra direita, não é pra quem vai reta não Quem vai reta é pra esquerda ali Sem seta Não olhou no retrovisor Mas vocês sabem, eu não Mas não, não desculpa mais no trânsito E aí 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 Obrigado por ter assistido até aqui Espero que tenham gostado Deixa o like, se inscreve no canal E até o próximo vídeo E aí 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 E aí